Chegou! Que legal para trás! Está-te a voltar! Você é um trabalhador nato. Está sempre a trabalhar em cima da Tatiana. Fiz tudo para tentar mudar, para ser uma pessoa melhor. Agora diz, não vou ser mais parvalhão e não vou ser mais parvalhão porque eu sou um grande parvalhão. Opa! Não vou ser mais parvalhão e não vou ser mais parvalhão. Ainda por cima é uma rainha lombra. Penso que não adianta desgostar-me. Faço sempre parte das feias e das gordas aqui na casa. Também tenho sentimentos e também gostava que me valorizassem mais. Olha, olha, uma, duas... É que é filha da mãe. Se falarem de outras coisas, andámos aqui todos rabugentos, mas se falar de piroca não. Andámos aqui que a taxa de sorriso a orelha a orelha. E aí, maldodina, estou terrorizada. Sabe que eu vou ter pesadelos com aquilo a manter? O que é? 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 brincalhão. Mas gostou de estar ali de Cleóptora? Gostou? Ai, gostei. Eu para mandar, ah, carasso, acho que bom. Era bom. Bicho, ai não era. E eles ali todos, ali, ah, ah. Aí eu gostei. Por acaso foi uma missão das minhas favoritas. E de fazer Tereza também adorava. Era tão giro. Tereza ia olhar para mim e dizer assim, ah, que cabrita. Não, não. Eu só não gostava que... Não, e os homens serem galanteadores também. Também era bom. Sabe porquê? Eu falava muito à pressa. Depois eu atrapalho-me toda. A minha língua parece que me é albunó. E depois está isto, estas coisas assim. Ai, mente cada uma. Deus me leu. Mas agora olha para aqui e pensa, diverti-me. Diz-me, desparado para divertir-me. Mas isso era no vúdo, não é? É verdade, é isso. Vamos continuar a ver.